Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raiza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço recém de livros, faço recém de perfume, posto vez ou outra conteúdo de astrologia ou uma dica de filme, mas hoje eu vim bater um papo aqui com vocês, vim esclarecer algumas coisas. Eu vim explicar hoje por que eu não sou mais feminista. Eu sei que muita gente ficou com dúvida, principalmente quem me conhece há mais tempo, que sabia que eu era feminista e que agora está se perguntando por que eu deixei de ser. Bom, para quem não sabe, eu já li vários livros feministas de todas as vertentes possíveis. Eu só resenhei três aqui no canal, mas eu li vários, de feministas radicais, de feministas liberais, feministas marxistas, enfim, todo tipo de feminismo. E aquilo me parecia a explicação mais adequada para os problemas que as mulheres enfrentavam. Só que de uns tempos para cá, eu comecei a ler outros livros que se opunham ao feminismo e eu comecei a refletir mais. Não que eu concordasse com tudo que eu li nos livros feministas antes de eu ter acesso a esses livros mais conservadores. Porém, ninguém conseguia me dar uma explicação melhor para essas questões todas do que as autoras feministas. Até eu ter tido contato com esses livros mais conservadores que eu tenho resenhado aqui para vocês. Então, as minhas questões com o feminismo são as seguintes. Primeiro, o feminismo desconstruiu o que significa ser mulher e isso eu não falo de uma maneira positiva. Hoje em dia, qualquer um que se declare mulher é para ser considerado mulher. Se você destrói, assim, a identidade de um grupo que você está tentando defender, qual é o sentido de ter um movimento em prol desse grupo? Além disso, o feminismo, pelo menos nos últimos tempos, ele tem negado muito a biologia, que existem diferenças entre homens e mulheres e eu não acho que isso seja proveitoso nem para as mulheres nem para os homens. Porque, por exemplo, uma vez que você negue que exista alguma diferença biológica, você atrapalha, por exemplo, pesquisas científicas sobre como, um exemplo só, remédios atuam diferentemente no corpo masculino e no corpo feminino. E eu acredito que, se você admite que existem diferenças biológicas entre o homem e a mulher, para mim parece óbvio que podem haver também diferenças psicológicas. E o feminismo trabalha muito para negar isso. E é uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos tempos, antes eu podia acreditar nisso porque eu não tinha visto muitas pesquisas científicas que afirmassem o contrário. Mas hoje tem esse campo de estudos de diferença entre os sexos e eu acho que esse campo não pode ser negado, você não pode fingir que ele não existe. Essa é uma outra questão. Outro problema é que o feminismo, ele ataca a feminilidade e a maternidade. Essa ideia de que qualquer um pode dar atenção à criança recém-nascida como se fosse a mãe, que não precisa ser a mãe, que o trabalho de dona de casa, ele não permite que a mulher atinja o seu potencial. Eu acho que isso, na verdade, é uma desvalorização do feminino. As feministas acusam muito o patriarcado, os machistas de desvalorizarem o feminino. Só que muitas vezes são as próprias feministas que desvalorizam essa questão. Eu vi várias pesquisas falando sobre criação de filhos, inclusive tem livros aqui no canal falando disso. E pra mim ficou provado que ninguém pode dar a mesma atenção, ninguém contribuindo para o desenvolvimento saudável das crianças do que a mãe. Não estou dizendo com isso que todas as mães do mundo sejam perfeitas. Nem que não possa haver pais ótimos, ou avós, ou que não existam creches maravilhosas. Mas que, de um modo geral, a criança tem uma ligação especial com a mãe. Essa ligação, ela é biológica. E essa ligação é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. E as feministas atacam muito isso, de modo a libertar a mulher. Mas o resultado é que a sociedade fica desestabilizada. E eu acho que futuramente, a gente já está vendo os resultados agora. Mas eu acho que se seguir nesse modelo, vai ficar ainda muito pior. E isso eram coisas que eu não percebia antes. Porque, como eu disse, eu não tinha acesso a pesquisas ou a outros livros que falassem dessas temáticas por um viés que não fosse feminista. Pode ser, simplesmente, que eu estivesse na bolha e que eu não tenha visto esses outros autores, esses outros trabalhos. Mas a impressão que eu tenho, me corrijam se eu estiver errada, é que de uns tempos para cá, uns 5, 10 anos, a oferta desse material mais conservador, mais crítico em relação ao feminismo, tem aumentado muito. A impressão que eu tenho é que antes, se você quisesse algum livro que tratasse da questão da mulher, da família, etc., você só tinha ou livros feministas ou livros religiosos. Não que tenha algum problema com livro religioso, só que nem todo mundo é religioso. Então, você ficava naquela, ou você é uma pessoa religiosa e por isso você é contra o feminismo, ou você é uma pessoa feminista. Não tinha, assim, uma crítica laica, não religiosa, para o feminismo. E a impressão que eu tenho é que essa oferta de textos tem aumentado nos últimos tempos. Mas pode ser impressão minha, pode ser, como eu disse, que eu simplesmente estivesse na bolha e não tenha percebido esse material antes. A outra questão é que, conforme eu fui expandindo os horizontes, eu comecei a achar a teoria feminista um tanto quanto rasa. Como se todos os problemas das mulheres fossem culpas do tal patriarcado e como se a vida dos homens realmente fosse uma maravilha. e o que a gente pode ver que não é. Além disso, o que aconteceu primeiro foi que eu comecei a ler livros procapitalistas e aí, em decorrer disso também, eu fui me distanciando do feminismo, porque eu fui vendo que as partes do socialismo e do feminismo eram as mesmas. Então, se o socialismo só traz miséria, só traz desintegração social e o feminismo tem as mesmas bases, me pareceu óbvio que o feminismo também iria desestabilizar e trazer miséria pra sociedade. E aqui é importante frisar que eu não acho que a vida das mulheres é essa maravilha. Eu sei que as mulheres têm muitos problemas, só que eu não acho que o movimento feminista tenha capacidade e, nos últimos tempos, eu também não acho que ele tenha realmente o desejo de melhorar as condições de vida das mulheres. Eu acho que devem haver outros meios que possibilitem a gente a viver uma sociedade mais justa, mais próspera, levando em conta também as diferenças entre mulheres e homens, não tentando apagar essas diferenças, não entendendo essa diferença como algo que impossibilite uma justiça social, que, aliás, é um outro problema que eu tenho com o feminismo. O feminismo muitas vezes entende que a feminilidade é opressora e não precisa ser necessariamente assim. E é isso, foi um vídeo meio sem roteiro, mas eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você se interessa por esse assunto, eu vou deixar aqui em cima a playlist de livros. Você vai encontrar tanto as minhas resenhas de livros feministas quanto as minhas resenhas de livros anti-feministas, além de vários outros livros de ficção, de autoajudo, do que quer que seja. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção. Não se esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se você também é ex-feminista e ex-esquerdista, me conta aqui como é que foi a sua história, como é que você chegou aonde você está, que eu estou muito curiosa para saber. A gente vai se ver no próximo vídeo de novo. Eu agradeço a sua atenção. Um beijo.